Com um abraço simbólico no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, funcionários, pesquisadores e amigos do Museu Nacional lembraram um mês do incêndio que atingiu o prédio e destruiu grande parte do acervo da instituição. Esse abraço é bastante simbólico porque ele mostra que a equipe do museu continua unida, que a gente continua querendo trabalhar, que a gente continua amando a instituição, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de entrar nela todo dia, como antigamente a gente fazia. O prédio já foi cercado e isolado e agora está em andamento o trabalho de reforço da estrutura e cobertura do prédio. Só depois dessa etapa emergencial é que equipes de especialistas e do museu vão entrar no Palácio para começar a resgatar e recuperar parte do acervo. Nós já conseguimos ter uma verba emergencial, graças à sensibilidade do MEC, para que a gente pudesse fazer obras que visam dar a segurança para pessoas que entrarem no Palácio. Que obras são essas? Primeiro, isolamento da área. Segundo, reforço estrutural. Terceiro, uma cobertura. Tão logo essas obras sejam finalizadas, nós vamos poder então começar esse laborioso trabalho que é o de resgate do acervo que continua sob os escombros. As obras emergenciais começaram depois que o Ministério da Educação liberou cerca de 9 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela administração do Museu Nacional. Logo depois do incêndio, outras medidas foram anunciadas pelo governo federal. Dentre elas, está a edição de duas medidas provisórias. Uma transforma o Instituto Brasileiro de Museus em Agência Brasileira dos Museus, que vai administrar 27 museus federais de seus acervos. A Abram terá mais recursos e poderá arrecadar receitas próprias. A outra MP define regras para a criação dos chamados fundos patrimoniais, que vão poder arrecadar recursos para serem aplicados em projetos em várias áreas, como educação, cultura, ciência e esportes, o que inclui, por exemplo, a reconstrução do Museu Nacional. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também lançou chamada para selecionar projetos de segurança, como prevenção e combate a incêndios, em museus, arquivos e bibliotecas, no valor total de 25 milhões de reais. Se nós conseguirmos essa dotação orçamentária e ela não for contingenciada, e ela vai realmente ocorrer, eu acredito que em três anos já vamos ter alguma coisa. Alguma coisa bacana, não é um museu pronto, mas não vamos ter alguma coisa, porque eu vou ter um teto, eu vou ter uma parede e já vou ter um planejamento do que eu vou colocar. Tchau, tchau.